E chegou a hora da nossa coluna Carreiras e Oportunidades. Vamos ver as vagas que tem hoje para o agronegócio. Consultor de vendas júnior, superior completo em agronomia, conhecimento em planejamento, conhecimento em vendas consultivas, a vaga é para Dom Eliseu no Pará. Os interessados podem cadastrar currículo no portal agro.agr.br. Próxima tela. Gerente de loja Nutrição Animal, tem que ter formação em zootecnia, experiência em atendimento ao cliente, é desejável experiência com produtos agropecuários, a vaga é para Guanabara, Goiás. Os interessados podem enviar currículo para vagas arroba milhão.net. Próxima tela. Agora a vaga para Supervisor de Controle de Qualidade Minerva Foods, superior em Medicina Veterinária ou Engenharia de Alimentos, desejável experiência na área, conhecimento no pacote Office, vaga para Rolim de Moura, em Roraima. Os interessados... em Rondônia, aliás. Os interessados devem cadastrar currículo na página da empresa no LinkedIn. Depois vocês olham aqui no site, a gente vai colocar esse bloco no site, todo esse endereço aqui. Mas é só jogar também Minerva Foods no LinkedIn para se cadastrar lá. Próxima tela. Gerente de P&D Agro, Superbac, formação em Engenharia Agronômica, conhecimento em nutrição mineral de plantas, experiência em gestão de projetos, a vaga é para Mandaguari, do Paraná. Interessados em enviar currículo para vagas?